Rolês indígenas, trem na pista à vista, nóis de grau no morro Na pilota é o do CN com uma rádio criminoso Ela quer se envolver sabendo que isso é perigoso Se eu te comer uma vez não sei quando eu como de novo Se eu te comer uma vez não sei quando eu como de novo É o DJ Gu, porra, é o DJ Gu, porra Quer me dar, eu taco firme sem pena Sem se apegar, quer pra não me causar problema Quer me dar, me dar, eu taco firme sem pena Mas sem se apegar, quer pra não me causar problema Quer me dar, eu taco firme sem pena Sem se apegar, quer pra não me causar problema Quer me dar, me dar, eu taco firme sem pena Mas sem se apegar, quer pra não me causar problema Se ligou, porra O bravo, é ele, beijo É o DJ Gu, caralho Rolêzinho de X-train na pista, vista, nóis de grau no morro Na pilota é o do CN com uma rádio criminoso Ela quer se envolver sabendo que isso é perigoso Se eu te comer uma vez não sei quando eu como de novo Se eu te comer uma vez não sei quando eu como de novo É o DJ Gu, porra, é o DJ Gu, porra Quer me dar, eu taco firme sem pena Sem se apegar, quer pra não me causar problema Quer me dar, me dar, eu taco firme sem pena Sem se apegar, quer pra não me causar problema Quer me dar, eu taco firme sem pena Sem se apegar, quer pra não me causar problema Quer me dar, me dar, eu taco firme sem pena Mas sem se apegar, quer pra não me causar problema Se ligou, porra É ele, baby É o DJ Gu, caralho